Empresário de Martim Benítez vem ao Rio de Janeiro, não se encontra com o presidente do Vasco e tem encontro sim com o candidato Levenciano, que garante que vai contratar o jogador se for homologado como presidente. Instaurada mais uma queda de braço, no meio, o Ben 10. Vamos falar sobre Jadson, zagueiro cruzmaltino, que foi apresentado hoje pelo clube e também sobre o time que tem treinado muito forte com o novo preparador físico e pode ter sim mudanças. E o jejum de Germancano, hein? Será que ele sempre teve esse problema de ficar muito tempo sem fazer gols? Você vai saber já já, na sequência desse Avelius, logo depois dela. Tem que se animar, a guitarrinha você tá muito pra baixo, a gente precisa se animar, tá chegando o jogo do Vasco sábado, a gente precisa ganhar um gás. Senta aqui e vamos ver o nosso Avelius. A gente vem já já. Alô turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso Avelius, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto, que você gosta tanto em todo o Brasil, no Rio de Janeiro e no mundo inteiro. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelas suas mensagens. Estamos aqui para poder atender você, informar, trazer notícia do Clube de Regatas Vasco da Gama, nessa quarta-feira, dia 11 de novembro. Quem curte o Avelius, sabia. Aqui a gente sempre busca informação para poder dar a você o melhor caminho sobre o Vasco. Ontem nós informamos que o empresário de Martim Benítez estaria vindo hoje ao Rio de Janeiro. Bom, antes disso, é bom a gente contar uma história. Na semana passada, na quinta-feira mais precisamente, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, teve uma reunião em videoconferência com os dirigentes do Independiente e com os empresários do jogador Martim Benítez. Adrian Castelanos e Alexandre Faria, ex-diretor de futebol do Vasco da Gama. Na ocasião, Campelo até comemorou, dizendo claramente que faltavam pequenos detalhes, muito perto de um final feliz. Benítez era jogador do Vasco da Gama. As situações estavam muito bem caminhadas, mas ontem, Alexandre Campelo, também quem não viu ontem, que veja o Avelius, deixou claro na sua entrevista, que foi dada pela manhã em São Januário. O jogador teria que ser, sim, comprado, mas com um acordo do futuro presidente, que ele não faria nada sem a quiescência da futura gestão. Isso soou muito estranho para Adrian Castelanos, o empresário do jogador, que mesmo assim estava com viagem marcada para o Rio de Janeiro. Haveria, segundo o papo da semana passada, um papo essa semana para saber das questões envolvendo garantias bancárias. Para Adrian Castelanos, para o Independiente, não interessa de onde vem o dinheiro. O importante é que quem pagar vai levar, o Vasco é que precisa ser representado. O que aconteceu? Adrian Castelanos, segundo o Vasco, não marcou nenhuma reunião. Tive contato hoje com Mário André Mazzucco, que me colocou que não sabia de nenhuma reunião, não consegui falar com o presidente Alexandre Campelo, mas o que aconteceu foi, Adrian Castelanos foi convidado pelo candidato à presidência do Vasco, Luiz Roberto Levenciano, para um encontro, para um café. Você está vendo aí a foto, e nesse encontro, Luiz Roberto Levenciano deu as garantias. Caso venha a ser presidente, eleito, empossado e legitimado pela justiça, tudo ok. Benítez fica no Vasco da Gama. E eu fui atrás de Adrian Castelanos, porque na parte da tarde recebi um telefonema dele me dando essa informação. Sempre muito gentil. Vocês devem se lembrar aqui, sempre elogiei demais Adrian Castelanos, pela postura fora da curva dos empresários de futebol. Me trouxe a informação e deixou bem claro. E ele vai trazer um áudio, e logo depois eu vou esclarecer um outro assunto. Adrian Castelanos fala sobre o papo que teve com o candidato Levenciano e sobre o embrólio, porque a direção do Vasco não gostou. E a gente vai falar sobre isso já já. O presidente Alexandre Campelo não achou boa a medida tomada pelo empresário de Martim Benítez. Adrian Castelanos fala agora aqui, no Avenil, sobre a reunião. Olá, como estás? Bom, só para aclarar, para deixar bem bem tudo claro, que você me consulta. Semana passada, Campelo falou com os directivos de Independiente e acordaram a adquisição de Martim. Ok? Depois, com a entrevista de ontem, onde ele pôs uma dúvida de que ia fazer em concordância com o novo presidente, eu viajei para cá, estive aqui no Brasil, para falar com ele. Me ligou o presidente electo Leven, e ele me falou que, bueno, ele é muito, muito respeitoso da justiça, como eu, por suposto. Então, ele falou que ele ia esperar a decisão da justiça, pero que ele queria seguir avançando com o tema do Martim. Me deu todas as garantias de que, se a justiça aprobava o que corresponde, que ele seja o novo presidente, então, tinha as garantias bancárias para poder fechar a operação de Martim Benítez. Isso é tudo, ok? Eu falei com ele porque eu penso que, se ele foi electo por o voto dos torcedores, é muito válido. Pero, repito, ele foi muito respeitoso com o tema da justiça, ok? Como disse, eu não consegui falar com o presidente Campelo, mas soube que o presidente Campelo ficou extremamente irritado. Fui ouvir o outro lado. Alguns pares do presidente Alexandre Campelo chegaram a classificar como irresponsável, sendo algo indecente e legítimo, todas as situações envolvendo o contato de Luiz Roberto Levenciano com o empresário de Martim Benítez como algo sendo uma garantia. Para uns, até uma decepção, porque Adrian Castelanos não deveria ter feito isso, mas acabou fazendo. E fui até o Adrian Castelanos para tirar dúvidas e disse a ele, Adrian, a situação que envolve a justiça, que não tem um presidente ainda homologado, oficial, porque a justiça impediu a eleição do último sábado, não lhe traz preocupação? E ele disse, estamos respeitando a justiça. Levenciano foi muito cordial. Você ouviu aí na conversa, disse claramente que respeita o rito judicial. Se for o presidente empoçado, eleito e reconhecido pela justiça, aí sim ele vai tomar as providências. Mas já me deu a garantia. E aí eu perguntei, sábado está marcada uma outra eleição. Se ela realmente acontecer, não tiver mais um problema de justiça e ganhar um outro candidato, você vai sentar com outro candidato? E Adrian Castelanos me disse bastante claramente. O que a justiça determinar, acho que o candidato vencedor, se tiver interesse, vai nos procurar para concretizar a venda de Martim Benítez. O que não podemos é ficar esperando. O que não podemos, em relação à independente, ficar na dúvida. Porque o que aconteceu ontem, do presidente Alexandre Campelo dar para trás na negociação, dizendo que vai conversar com o futuro presidente, não soou bem. E isso realmente é algo fundamental. O fato do presidente do Vasco, Alexandre Campelo, ter dito ontem que a negociação não andaria mais sem que ele conversasse, trouxe aquilo que nós trouxemos ontem no Avenir News. Insegurança. Quando nós falamos de insegurança, é exatamente isso. Essa queda de braço, essa briga que acontece, traz insegurança. Porque imaginem só vocês, torcedores do Vasco, assinantes do canal Atenção Vascaínos. Como estará a cabeça de Martim Benítez, agora de noite, sabendo que um candidato pode comprá-lo, se for presidente. Mas o atual presidente não quer comprá-lo, enquanto não tiver uma definição da justiça contra um futuro mandatário do clube. Para o jogador, uma sinuca de bico. Mas os empresários são bastante claros. Querem a luz fria. Quem for o presidente tem que pagar. E tem que dar uma garantia. E isso precisa ser pra já. Porque senão, o independente pode até mesmo desistir do negócio. No próximo bloco, vamos falar sobre a apresentação de um reforço do Vasco. E também, sobre inscrição na Sul-Americana. Como é que é essa questão aí de tira três e bota três? Quem pode sair da lista para a próxima fase da competição Sul-Americana? Já já, na sequência desse Avenir News. Atenção vascaínos. Informação fresquinha. O Vasco se posiciona sobre a situação envolvendo Martim Benítez. E a conversa hoje entre o candidato Levenciano e o empresário do jogador, Adrian Castelanos. Ouça então o que o Vasco publicou sobre esse assunto. Em relação às tratativas para a aquisição dos direitos do atleta Benítez. O Clube de Regatas Vasco da Gama lamenta a intromissão de terceiros em uma negociação. Que vem sendo conduzida de forma séria e criteriosa pela direção do clube. A diretoria do Vasco da Gama não se responsabiliza por eventuais impactos dessa interferência externa sobre as negociações oficiais. Atitudes precipitadas em nada contribuem para o clube. E só conturbam ainda mais o ambiente. Conforme declarou ontem em entrevista, o presidente Alexandre Campelo reafirma que, devido a importância do investimento, a contratação será discutida com o próximo presidente eleito do clube e confirmado pela justiça. O Vasco reitera ainda que o contrato de empréstimo do atleta Benítez se encerra no fim de dezembro. Portanto, durante o mandato do presidente Alexandre Campelo. Quem não gosta de desconto? Quem não quer pagar menos com até 90% de abatimento em ótimos serviços? Qual a empresa não gostaria de ter seu nome divulgado sem custo para milhares de clientes e apenas pagando se vender? Fácil responder. www.indiorbano.com.br Somos um canal facilitador, com ofertas em centenas de serviços, pagamentos rápidos e facilidades para adquirir descontos e promoções. Entre no Índio e descubra como aproveitar esse mundo de bons preços e vantagens. Gostou? Usou? Comprou? E para lojistas, levamos o cliente até você. O resto é a sua qualidade. Estamos juntos, parceiros sempre. Índio Urbano, um novo conceito de pagar barato. E o zagueiro Jadson foi oficialmente apresentado pelo Vasco da Gama. Você está vendo aí a foto no site oficial do clube. Jadson Cristiano Silva de Moraes, nascido em 5 de novembro de 1991, tem 29 anos. Zagueiro de 1,86m que passou pelo América aqui do Rio, pelo bom sucesso. Estava jogando no Portimonense de Portugal. Vinha 5 anos jogando na terrinha, fazendo bons campeonatos. Capitão da equipe que inclusive, há duas temporadas atrás, subiu a primeira divisão como campeã. Jadson chega, depois de fazer todos os exames, ser muito bem referendado, fisicamente está muito bem. E ele fez uma postagem no seu Instagram. Você vai ver o vídeo que ele postou. E logo depois, o que ele escreveu em relação a esse momento de vestir a camisa Cruz Maltina. E logo depois, o que ele escreveu em relação a esse momento de vestir? O que ele escreveu em relação a esse momento de vestir? Você está vendo a foto. No BID da CBF, Jadson já é jogador do Vasco e já pode ser utilizado. Muita gente querendo saber sobre a Sul-Americana em relação à inscrição. Porque o Jadson vai ser inscrito, o Léo Matos vai ser inscrito e o Gustavo Dorris também vai ser inscrito. Bom, hoje eu fui até o regulamento da Sul-Americana para saber como é que é essa questão de troca. São três jogadores que entram no lugar de três. E diz o seguinte, o regulamento da Sul-Americana. A Comebol permitirá a inscrição de até três inscrições provisórias, analisando cada circunstância de acordo com as disposições sobre elegibilidade dos jogadores. As inscrições deverão ser realizadas através de formulário de inscrição provisória das oitavas de final, formulário 6, que deverá ser enviado através de e-mail com até 72 horas de antecedência do início da fase. A fase de oitavas de final começa no dia 25. O Vasco tem três dias antes. Mas eu soube hoje que no dia 20, na sexta-feira da semana que vem, o Vasco já vai fazer esse pedido de trocas. E quem pode sair? Qualquer um que esteja no grupo. Agora, provavelmente, não deve fugir muito de Breno, zagueiro, que não deve jogar para a entrada do Jadson. Ramon, lateral esquerdo, que também está na lista, que vai sair para a entrada de Léo Matos. E algum menino do sub-20 para a entrada do Gustavo Torres. Devem ser mais ou menos esses perfis de jogadores. Jogadores que não vão ser aproveitados, que saem e entram esses três. E a partir daí, é esse grupo que vai até o final da Sul-Americana, para a grande final em janeiro, em Córdoba. E atenção, hein? A 1xbet sempre trazendo promoção para você. Semana que vem a gente vai ter o sorteio. Ainda dá tempo. Faça o seu cadastro. No primeiro comentário aqui, o link da 1xbet, você entra lá, faz um depósito de R$25, printa, manda para vascaínos, atencão, arroba gmail.com. E semana que vem a gente vai fazer o sorteio de produtos oficiais. Camisas oficiais, camisas de treino, camisas de concentração. Você vai participar, sim, dessa promoção da 1xbet. E também continue fazendo a sua aposta. Palavra promocional, vascaínos. Você bota um dinheiro, ele dobra. E você que faz a sua primeira aposta. Se você perder, tem um retorno de até R$10. É isso. 1xbet fazendo promoções e ajudando você a ganhar presentes e dinheiro. Uma cobrança muito grande que nós estamos fazendo, inclusive aqui no canal, o torcedor também está fazendo, é em relação à parte física do Vasco da Gama. O Vasco soltou agora há pouco um vídeo na Vasco TV com uma entrevista com o preparador físico Miguel Moreira, ele que veio com o Ricardo Sapinto, para tirar dúvidas em relação à condição física. A gente promete para amanhã trazer trechos dessa ótima entrevista, esclarecedora acima de tudo. Porque o Vasco vem cansando demais. Você está vendo a foto do Miguel Moreira aqui. Miguel Moreira, que se chama, na verdade, Miguel João Costa Lemos Moreira. Tem 36 anos, nascido na cidade do Porto, na belíssima cidade do Porto em Portugal. Trabalhou em equipe sem grande destaque em Portugal, tirando o esporte de Lisboa. Gil Vicente, Passos de Ferreira, Famalicão, Freiamundes, União, Madeira, enfim. É um preparador físico jovem, mas que Ricardo Sapinto confia demais. Ele hoje fez mais um trabalho bom, fez um trabalho muito forte, elogiado pelos membros da comissão técnica do Vasco, os demais com os quais eu falei, e também por alguns atletas, achando que o trabalho vai crescer e vai melhorar. A primeira parte, na academia, um trabalho forte de reforço, e depois um trabalho físico muito, mas muito forte no campo. Logo em seguida, você está vendo a foto aí, Ricardo Sapinto com o Alexandre Graceli, que é o auxiliar permanente do clube agora, montaram treinamentos técnicos e táticos, baseado muito em posicionamentos para passes e finalizações. Realmente a questão de transição, trabalho de passes longos, passes em velocidade e finalização no terço final do campo. Trabalho muito forte também do Ricardo Sapinto. E logo depois um coletivo, que é claro, a gente não tem informação concreta, mas temos aí algumas informações, algumas pessoas que passam sempre aquilo que viram. Alguns jogadores estão treinando muito bem. Por exemplo, Gustavo Torres fez treinamentos bons essa semana, tem demonstrado muita vontade, muita disposição, e não se surpreendam se ele ganha uma posição titular nesse time já para o jogo com o esporte. Quem pode sair do time, você está vendo também a foto dele aí, é o Andrei, que não está agradando, assim como o Cologio, que também está num momento não muito bom. Mas Cologio talvez um pouco mais à frente, porque faz uma função mais de marcação que o próprio Andrei, apesar que está errando muitos passes. Juninho é um jogador que também vem agradando, a gente vem repetidamente colocando isso aqui, mas também não tem tido chance nas partidas. Talvez possa vir a ter uma chance sim para esse jogo de sábado. Mas uma preocupação é em relação a Germancano. Será que o gringo realmente está passando por um momento difícil agora e único na sua carreira? Não. Eu, na verdade, fui correr atrás hoje de pessoas próximas a ele, peguei números, e Germancano já teve momentos difíceis. Por exemplo, em 2008 e 2019, pelo Lanús na Argentina, no início de carreira, 24 jogos e apenas 2 gols. Pelo Nacional do Paraguai em 2012, foram 18 jogos na equipe paraguaia e apenas 4 gols. No México também, ele não fez grandes temporadas. 16 e 17, pelo León, 35 jogos e apenas 9 gols. Pelo Pachuca, em 2015, 16 jogos e 5 gols. E em 2016, 14 jogos e 4 gols. Para o torcedor do Vasco não ficar assustado, poxa, mas será que não teve nenhum momento bom do Germancano em toda a sua carreira? Não. Teve, sim. Ele foi, ano passado, o quarto maior artilheiro do mundo. Para que vocês tenham uma ideia, pelo Independente Medellín, em 2017 e 2018, ele fez 65 jogos e 36 gols. E ano passado foi impressionante. Em 47 jogos, fez 41 gols. Essas pessoas próximas a Germancano me confidenciam que ele está confiante. Não está feliz, está angustiado, está triste, porque não está com esse costume de ficar tanto tempo. Pelo menos, por conta dos dois últimos anos, sempre faz gols e está realmente incomodado. Mas profissional que é, está centrado para tentar quebrar esse jejum. E um detalhe importante, que duas pessoas me falaram. Cano está confiante pelo time, acha que o time está treinando bem e vai poder melhorar. Assim que sair a primeira vitória, o time deslancha. Palavras de pessoas que conhecem muito o gringo Germán Ezequiel Cano. O nosso artilheiro, ele que realmente precisa voltar a fazer gols. Nessa temporada, Germán Cano tem 16 gols. É uma verdadeira máquina de fazer gols, mas precisa voltar a marcar para trazer as vitórias ao nosso clube. E para encerrar esse Avene News, vamos até Pernambuco. Ouvir o companheiro Fernando Castro, do Diário de Pernambuco, um dos maiores jornais do Pernambuco, para falar do esporte Clube do Recife, nosso adversário de sábado. Amanhã, em sexta-feira, mais notícias do esporte é algo comum aqui, que a gente faz no canal Atenção Vascaínos, informar também sobre o nosso adversário. Fale das notícias do esporte Recife, Fernando! Boa noite, Flávio. Amigos do canal Atenção Vascaínos, eu sou Fernando Castro, repórter de esportes do Diário de Pernambuco. Atualmente, eu estou na cobertura do esporte, próximo adversário do Vasco, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. E o esporte tem, nesse jogo, uma grande expectativa. O time do técnico Jair Ventura vinha vivendo um mau momento na Série A, perdeu quatro jogos consecutivos, mas já conseguiu quebrar essa sequência negativa, empatou contra o Atlético Mineiro fora de casa, venceu o Atlético Paranaense na Ilha do Retiro e empatou novamente contra o Ceará na última rodada. Para o confronto contra o Vasco, a tendência é que alguns jogadores que desfalcaram o time retornem. É o caso do lateral direito e capitão Patrick, que estava suspenso na última partida por ter sido expulso. Ele volta ao time, assim como também os atacantes Marquinhos e Leandro Bácia. Marquinhos, por problemas pessoais, ficou de fora no último jogo. E Bácia, como sua esposa, testou positivo para a Covid-19. Ele precisou entrar em isolamento, mas fez o exame, testou negativo e está liberado para o jogo. O técnico Jair Ventura enxerga o jogo contra o Vasco como mais um dos jogos importantes nessa sequência, porque o esporte está enfrentando adversários que brigam com ele para fugir da zona do rebaixamento, para se afastar. Foi o caso do Atlético Paranaense, foi o caso do Ceará e vai ser também assim contra o Vasco. Então, a expectativa aqui em Pernambuco é que o esporte possa voltar a fazer um bom jogo, que dê para vencer e se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Atualmente, a distância do esporte para a zona de rebaixamento é de 5 pontos. O esporte está na nona classificação. Até então, vem fazendo um bom campeonato, surpreendendo muitos daqui de Pernambuco. E para esse confronto contra o Vasco, a expectativa é muito boa. Um abraço. Você está vendo fotos agora do CT de Caxias? Porque hoje eu fiz uma cobrança ao André Afonso, que é o vice-presidente de patrimônio do Vasco. Final de gestão, será que as obras não vão ser concluídas? Vai dar xabu? Vai dar problema? E ele me disse, não, as obras serão concluídas. Você está vendo fotos aí de obras físicas, obras também no gramado, enfim, obras estruturais, tudo andando. Até o final de novembro, o gramado estará pronto. E até meados de dezembro, o CT da base de Caxias será inaugurado. Excelente obra que vai trazer muitos benefícios numa área que tem um manancial enorme de moleques. Gente de bola que vai jogar futebol no nosso Vasco da Gama. Você está vendo fotos agora também do gramado. A Greenleaf e o Vasco estão fazendo o replantio das gramas nas grandes áreas, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Ali perto do gol, você vai ver nos próximos jogos do Vasco em casa um gramado melhor. O Vasco volta a jogar somente no dia 19 em São Januário contra o Fortaleza. E você está vendo aí o gol de Arthur. Esse menino joga bola demais. O Vasco venceu hoje, brasileiro, sub-20, o Havaí. Lá na ressacada, 1x0, golaço de falta. E tem o jogo da volta. E o Vasco joga com vantagem. Parabéns à molecada da base cruzmaltina. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, quem traz essas novidades da CG é ele mesmo. Fala, Cristiano! Boa noite, amigos e assinantes do canal Atenção Vascaína. Eu sou o Cristiano Gonçalves. Venho aqui passar para vocês a promoção relâmpago da Black Friday e da CG Segurança Eletrônica. Todos os nossos equipamentos em até 12 vezes sem juros para todos vocês que aprovaram os nossos orçamentos e dizer que conheceu a empresa CG Segurança Eletrônica pelo canal Atenção Vascaína. Tudo em até 12 vezes sem juros no seu cartão de crédito ou em até 15% de desconto à vista, com todos os materiais e instalações incluídas. Isso vale para todo mês de novembro. Então não deixem de clicarem lá no nosso site www.cgsegurançaeletrônica.com ou nos nossos telefones 2847996 ou 972398454. Fale direto comigo. Abraço, Flávio! Um grande abraço para dois amigos especiais, ao Goethe Ramos e ao Carlos André Rodrigues, preocupados porque as encomendas, tanto das moedas como das camisas da 1xbet, não chegaram ainda. A gente está tendo muito problema com os Correios, muito atraso, muita fila, as agências fechadas, poucas agências, com uma fila enorme. E depois que você faz a postagem, ainda entra numa fila para poder ser colocado nos caminhões, enfim, para que seja entregue na sua casa. Mas até sexta-feira, essas encomendas vão sair. Abraço também para Luiz Carlos Rocha, para o Doug e Xavier Grande Doug, ao Elias dos Santos, ao Gilson Laranja e ao Ralf Walton. Muito obrigado, amigos. Obrigado pelo carinho, pela atenção e, acima de tudo, pelo entendimento da nossa função. A nossa posição é essa aqui, sentado apurando de frente para a câmera, trazendo notícias do Vasco. Bem ou mal, doa a quem doer. Essa sim é a posição do canal Atenção Vascaínos há quase 20 meses. Muito obrigado àqueles que gostam e entendem o nosso trabalho. Um ótimo final de quarta-feira. Um ótimo final de noite. Aproveitem. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. E à noite eu volto com o Avenios com o maior prazer para abraçar vocês e trazer notícias do nosso amado, do nosso querido e único Clube de Regatas Vasco da Gama. Tchau, turma. Tchau, turma. Atenção vascaínos, ao Vasco nada? Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, casaca.